Cara, essa discussão, ela tá sendo extremamente sadia, acho que é bem legal de colocar. É muito bom ter dois camisas 9 no nível, na entrega e na qualidade que a gente tá vendo. Eu acho que o Pablo de 2024 é melhor que o Pablo de 2023. Isso é um ponto bem legal da gente falar. Eu acho que ele é melhor do que o Pablo que substituiu o Vitor Roque depois da lesão. E eu acho que é um Pablo melhor do que o Pablo que teve a boa fase no Campeonato Paranaense do ano passado. Tá, 20 anos? Então isso é bem... Vou até abrir aqui, cara, enquanto a gente fala. Que o Pablo, ele no ano passado, cara, ele participa muito de gols do Atlético. Muito, muito mesmo. Ele consegue muito bem, ele consegue entregar muita coisa, mas ele tem jogos bem complicadinhos também no ano passado. Bem complicados. Ele participou de 20 gols na temporada passada. 51 jogos, 20 gols. Nessa temporada, ele já tá com 9. Em 16. Teoricamente, a proporção é bem melhor que a do ano passado. Ele começou muito bem no ano passado também, né? O artilheiro do Paranaense fez 9 gols e acho que teve 11 participações no Campeonato Paranaense no ano passado. Então a proporção era muito boa também. E aí, ao longo do ano, até por ser reserva do Vitor Roque, ele foi diminuindo. Mas essa situação aparece de novo, né? Pois é. Ele pode se tornar reserva. Mas nesse momento, cara, o Pablo é titular do Atlético. E nesse momento eu vou falar que, pensando muito sobre isso, faz bastante sentido o Pablo ser titular do Atlético. Por quê? Cara, o Pablo é um jogador que tem uma relação com o Cuca muito boa. Já trabalharam juntos lá no São Paulo. Isso é o primeiro grande ponto. O Cuca gosta muito do jogador. Outro grande ponto é que o Pablo e o Atlético são... Um casamento perfeito, né? Exatamente, cara. É algo impressionante como o Pablo tem identificação com o Atlético e com a torcida do Atlético. Perfeito. E também é outro grande ponto. E o Pablo, nesse esquema do Cuca... Vamos pegar o Atlético Mineiro como exemplo, lá de 2021. O Atlético Mineiro tinha Hulk e tinha o Eduardo Vargas. O Vargas nunca foi centroavante na vida dele. O Vargas era um cara... Um atacante de centro do campo, mas não um centroavante. Um cara mais móvel, um cara que vai conseguir sair, vai conseguir construir as jogadas também. E nesse esquema que o Cuca tá usando, com dois atacantes, nesse momento, Pablo e Canóbio, o Pablo tem essa qualidade pra sair da área e pra inverter com o Canóbio. Tem um lance na partida contra o Cuiabá, que o Pablo sai de dentro da grande área, domina a bola, até dá uma levantada e dá um voleio. E o Canóbio passa em projeção no meio do campo, faz a jogada, acaba não fazendo gol. Sim. Mas é um grande exemplo de que o Pablo consegue fazer essa jogada, consegue sair muito bem na área, consegue fazer muito boas jogadas se movimentando no ataque. Até porque ele já jogou em todas as funções do ataque. O Mastriani tem essa qualidade. O Mastriani consegue sair da área, o Mastriani consegue, sim, fazer boas jogadas. Mas o Mastriani nunca jogou como um ponto à esquerda. O Mastriani nunca foi meio campista na vida, como foi o Pablo recentemente pelo Atlético. E talvez por isso o Mastriani sinta um pouco de dificuldade no momento de variar o esquema tático. Coisa que com o Pablo eu vejo que vai dar mais certo. Se o Cuca mantiver esse esquema, vai dar muito mais certo, talvez, com o Pablo do que com o Mastriani. Talvez por isso o Pablo venha sendo o titular e o Mastriani permaneça no banco. Por um outro lado, Gonzalo Mastriani, ele possui pelo Atlético oito gols e quatro assistências. Pelo América, ele tem seis gols e uma assistência. Então a gente está falando assim, Mintinhas, de um jogador que já participou de quantas... Agora são 12. Não, ele tem 12. 12 participações agora pelo Atlético. Mais seis participações... 18 participações de gols já no ano. É muita coisa, cara. Já são 18 no ano, cara. E a conversão que chega... A diferença de conversão entre os dois, pelo menos a do Atlético, tá? A conversão do Mastriani, assim... Cara, é bem impressionante. O que chega nele, ele está cravando, cara. O que chega nele, ele crava. A presença de área dele é importantíssima. O nível de cabeceio dele é altíssimo. E posso te falar com tranquilidade que me surpreendeu o jogo dele fora da área. Entendo perfeitamente o que você falou. Concordo totalmente com você. Mas... Cara, o Mastriani é meu titular. Cara, até é legal. Fui puxar aqui os números, cara. E assim, o nível de conversão é muito parecido, tá? No Campeonato Paranaense, o Pablo teve 30% na conversão dos gols. E o Mastriani teve 33%. Os dois no Campeonato Paranaense. Mastriani acima, mas não tão acima assim. Agora, é impressionante. O cara entra e não faz gol, né? Sim. É impressionante. Mesmo não sendo o titular, o Mastriani tem entrado e tem feito gols. Agora, outro ponto importante. O Mastriani entra e faz gols. O Mastriani tem... É um dos artilheiros do... Deve ser o artilheiro do Brasil nesse momento. O Gonçalo Mastriani. Vem de uma fase impressionante na carreira. Mas o Pablo tem seis gols em sete jogos com o Cuca. Claro. Seis gols em sete partidas. Só não marcou na partida contra o Operário. Os últimos quatro jogos marcou. Ele só não marcou gol na partida contra o Operário, em que ele esteve em campo com o Cuca. No trabalho do Cuca. Então, o Pablo também vem nessa fase de estar em campo e marca gols. E gols decisivos. Contra o Maringá, ele faz gol decisivo. Sim. Ele abre o placar na Arena da Baixada no segundo jogo da final. Ele, contra o Cuiabá, abre o placar também de um jogo que não era fácil para o Atlético. Até o primeiro gol, o jogo era complicadinho. O Atlético tinha dificuldades e também tinha o Cuiabá que tinha bola em alguns momentos também. Jogo muito duro. Então, o Pablo tem mostrado essa qualidade para matar, para ser decisivo, para converter as chances de gol em gol. E ele também consegue fazer esse balanço. Ele consegue jogar em outras funções. O que para o Cuca, nesse momento, é muito interessante. Então, o Mastriani é muito bom. É muito bom ver dois camisas noves no nível que estão mostrando o Pablo e o Gonçalo Mastriani. Agora, hoje, o Pablo tem que ser o titular do Atlético. E é até complicado a gente falar isso. Os dois tratam isso de uma maneira muito saudável, inclusive. Até o amigo Lúcio Martins perguntou para o Pablo. Já pediu para o Mastriani parar de fazer gol? Ele falou, não, eu quero que o Mastriani continue fazendo gols. Mas o Pablo também segue fazendo gols. Nesse momento, para mim, o Pablo tem que ser o titular. Porque se movimenta mais, que tem mais capacidade de jogar em outras funções. E porque a fase permite. A fase do Pablo permite com que ele seja o titular. E o Mastriani, que mesmo que faça gols em todos os jogos que vem entrando, consiga ficar no banco de reservas. Então, é interessante isso. Os dois estão em grande fase. Mas, para mim, o Pablo é o titular. E para você, Pablo ou o Mastriani? Quem é o seu titular no Atlético em 2024? Deixa aqui nos comentários, curta o vídeo e segue aqui a Tretz. Está bem exato? Estamos juntos! Valeu!